Tá, deixa eu contextualizar pra quem não lembra. A gente já defendia esse lugar aqui, de mil pessoas. Aí eu vim aqui pra baixo, tentando defender esse castelo. E veio outros erros de mil e atacou ele de novo. Essa é a situação que a gente se encontra neste momento. Caso alguém esteja se perguntando. Então vamos tentar juntar a gente o suficiente pra... Pra lutar contra esses mil aí, né, velho? Passando em vilas aí e tudo. Aí ele foi saqueado, não tem muito o que fazer. Vou ajudar essa galera aqui. Tá, 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 tá. Esse mapa de aldeia é foda, velho. Tem espaço pra quase nada. Tá, 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 tá. Archer! Move! Troops, move! Soldier! Move! Troops, move! Troops, move! Troops, move! Reduce, move! Hoop, attack! Let's go, pull! Nossa, não enxerga nada esse pôr o mar aqui, velho. Baixa o escudo, amigo. Aê. Baixa o escudo, irmão. Baixa o escudo, irmão. Baixa o escudo, irmão. Pagodinho, pagodinho. Tizinha de eletrônica. Por que Nergo é pagode? Odeio pagode, adoro Nergo. Posso conseguir chegar toda essa galera lá. Ia ser muito bom. Porque eu conseguiria passar pro exército do Ifrit. Talvez esse aqui não tenha espaço pra levar. Tem 19 aqui, velho. Posso conseguir chegar até a guarnição com essa galera e jogar todo mundo na guarnição. Eu vou levar assim e ver se eu consigo chegar lá, velho. Vai ser meio difícil. Peraí, deixa eu salvar até aqui. Cara, sei lá, velho. Nergo pode ser funk também, né? Será que eu consigo... Peraí. São os fazendeiros dos vilareiros de polícia. Estamos voltando do mercado. Cliquei sem querer nos aldeões aqui. Não tem como eu passar o exército pra ele, né? Ele teria que estar fora do meu grupo. Pô, como não, Nergo tem babundão, velho. Olha lá. Não deu tempo. Então eu não consigo ter tempo pra vir aqui ajudar essa vila. Antes de eles atacarem. Perdi 43. Perdi 43. Eu peguei ali 19 pra perder 43. Talvez... Sei lá que morreu, mas vamos ver. É... Nossa, agora que aumentou o tamanho do meu grupo, velho. Só porque eu não... Só porque eu não queria mandar ninguém embora. De outra vez. Não sei se eu não acerto isso aqui não, mas vamos ver, gente. Não... É, não deu certo a negociação. Espero só que o... A defesa dessa vez faça e a catapulta, velho. A vez de balista. Tem que morar que tá quebrada ainda, velho. Como segurar assim desse jeito? Quero só fazer balista, velho. Eu queria poder controlar o que o lugar constrói. Agora eu estou fazendo a torre de cedo. É o que eu pretendo fazer, Arthur. Não, eu não tenho nada. Eu tenho okeln de leve aqui. Robin Hood. Cada tropa da guarnição que é 3 de respeto por dia. Tá bom. vamos lá defender a praça vamos lá a batalha de noite ainda pra ajudar pra não enxergar porra nenhuma era aqui né atrás da gente que até acabou meu jogo vamos lá Archer! Forward! Archer! Move! Infant! Forward! Soldiers! Lineformers! Infantry! Arrow! Infantry! Troops! Forward! Archer! Archer! Move! 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 Archer! Forward! Boomer! Luz para Boomer! Forward! Boomer! Soldiers! Forward! Boomer Putman! Move! Move! Infantry! Forward! Infantry! Move! Archer Putman! Infantry! Move! Archers! Forward! Nossa, está muito longe de Arcos. Archer! Soldiers! Faça-nos em Infantry! Archer! Move! A ideia era pegar High Ground! Archer! 50,000! Não temência! Certo! Estou tocando duas música mesmo, estou ficando louco. Arte de arroz! Faltava! Se deixar aqui, seria até melhor para você atirar. Fica um pouco na escada e um pouco embaixo. É, sim, com certeza que é melhor. Ali você consegue atirar, ótimo. A galera da Bahia está fazendo a parte deles ali, eles já mataram um pouco. Mesmo sem arqueiro eles estão matando bem. Soldados! 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 Quebraram o portão! Eu queria que a galera parasse de lá tentar popular a balista, é muito grotesque Não pediu pra ninguém ir pra lá? Eu consigo ver um pessoalzinho se movendo pra cá, bem ao fundo lá A câmera está em cima do medidor de força da parada Para de lá se matar, gente Ele ainda vai sem brigar com ninguém A câmera está em cima do medidor de força da parada A câmera está em cima do medidor de força da parada A câmera está em cima do medidor de força da parada Não tem que olhar para a câmera, não tem que olhar para a câmera Não tem que olhar para a câmera Eu tenho que olhar para o medidor de força da parada O que é que já deu um ia? O que é que ele não está chegando? Soldiers, move! Soldiers! Move, footmen! Move, infantry! Move! Forward! Otters! Forward! Mais 470 pra brincadeira aí. E um pouco mais ainda vindo. Se é assim os arqueiros ajudam mais, deixa eu refletir só de um lado só. Voltem! Deixa eu refletir pelo lado só! Voltem! Tchau! A gente tá pra baralho. Vem. Bicho, essa aqui do mundo mais arqueira, fodeu. Melhor que bastante arqueira ali. Poxa, essa infantaria do nada vindo ali. Poxa, não, o que você tem? Não, não. Poxa! Poxa! Desculpe! 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 Mais 300 ainda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogo, calma, meu Deus. O que está acontecendo? Puxa, do nada. Está passando por essa batalha, Jogo? Você não travou assim? Puxa. Moeu fodamente. É então, velho. Gente, para de levar para a batalha, vê se resolve. Para de levar para a batalha. Eu preciso parar de levar para a batalha. Caralho, o que está acontecendo? Não tem tanta gente assim, pô. Aí, eu acho que normalizou agora. Voltou. Agora sim, agora sim. Só que se eu olhar para lá, está foda. Mas se eu ficar para cá, está tudo certo. Vamos confiar nos nossos homens, gente. Eu vou de ré, eu vou de ré. Não. Chegar perto também está tentado, não é ruim. Acho que matando toda essa leva aí, que chegou agora. Tem uma leva de 400 ainda. Está aqui de boa, né? Porque esse senhor leva para a batalha. Opa, parece que está de boa agora. Voltei, voltei, voltei. Sabe por que tem um monte de cadáver aqui, Jogo? Diz que eles travam o jogo. Olha isso aqui. Desde quando isso aqui trava o jogo de alguém, velho. É só cadáver, velho. Malman, move! Vem, vem, vem! Vem, vem, você pode! Já matamos 700 É um K100 que eles tem A gente matou 700 Esse escudo é bom hein amigo É nem tanto A pessoa quebrou o escudo e o bicho explodiu Ah, a gente matou mais uns 70% praticamente deles. A gente ainda tem 170%, dá para matar. Vamos começar com aquela frescura de ficar recuando agora. Nossa, na cabeça. Só que ainda tem muita gente para vir aqui avançar aí atrás dele. É muito doido que eles ficam assim porque, pelo que eu entendi da outra vez, eles queriam recuar, mas ainda não tinham contado como vitória. Aí eles ficam indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Archer! Força! 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 Não dá para ver a moral deles, né? Acho que nem ficam. Força! Não dá para ver a��ção! Boa! 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 Tem uma galera ali na muralha, olha lá o tanto Maceiro mercenário Verdade eu acho Verdade é mais ou menos Verdade é mais ou menos Cáu Archer, avançar! Soldiers! Tinha vindo uma leva boa agora e parou de novo, venham, venham, venham Não sei que eles estão querendo caçar na muralha ainda Esse mestre arqueiro está brabo aqui, o cara não pode aparecer ninguém no pixel dele que ele vai lá e mata Acho que vai vir o pessoal agora hein Vai lá aí Fritz, bom descanso aí, valeu pela presença Nossa Acho que vou ter que dar uma arriscada hein Enhança Atos Moza Música Música Мы Me! Follow me! Archer! Infantry! Forward! Forward! Mas o Vale está matando pra caramba também! Infantry! Forward! Arros! Move! Vamos! Help! Vamos! Oh! Ah! 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 Soldiers! Move! Move! Ah! Ah! Roots! Move! Roots! Move! Move! Ah! 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 Só na pescaria aqui! Ah! 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 Parabéns tudo? Parabéns tudo Parabéns tudo Atom já o general Move! Infectory! Move! Move! Arters! Forward! Footman! Forward! Infectory! Forward! E esse cara aqui vem de camisola brigar? Tô chamando qualquer um mesmo, hein? Arters! Move! Arters! Move! Arters! 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 Arter! R$$%³ Arters! Arters! Eap! Arter! Arter! Asimasvi! Arters! O que?! Esseela! Estão tirando a galera lá na muralha, agora que eu vi o pessoalzinho aqui atrás. Esse é o que eu tenho aqui. Ui, perdeu o bracinho. Não sei se eles ficam caçando alguém que está na balista, eu não sei se eles ficam caçando alguém que está na balista. O que aconteceu? Tipo, se eles chocassem lá, a gente teria ganhado. A gente segurou uma onda muito maior, tinha uns 500 de cara já. As vivais estão matando pra caralho. Também olha o visual, olha o visual. Nossa, ela fecha um olhinho pra atirar? Caralho, que legal, eu não sabia. Ela fecha um olho pra atirar. Olha lá, que legal. Detalhezinho pique bacana aí. Não tem como eu ver a moral dele, mas não apareceu. Tem pouca gente aqui na praça, acho que boa parte está lá fora. Eu vou lançar um pouco a galera pra cá. Dois! 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 Deyre. Showem nós! Acordei o craque mesmo. Estou tomando flecha de novo aqui. Archer! Forward! Archer! Move! Vá! Quanto mais classe, maiores as possibilidades de build, fica legal. Quebraram o portão de novo? Já não estava quebrado? Tem a galera correndo aqui agora, hein? Ah, vou mandar todo mundo para cima. Todo mundo correndo? GG! Beleza, esse aqui foi mais um exército de 1000 né? A questão é quando que vem o próximo. Porque não dá para defender um desse aqui toda hora não, velho. É, boa parte já estava fugindo já lá, velho. Quando eu fico esse índio e voltando, tem muita gente que está lá na linha já de para ir embora, velho. Ah, limpar é fácil, né, Arthur? Tira a armadura e taca fogo no resto, velho. Cerco defensivo. Mais um de 1000 contra 400. Nossa, o que que fodeu? Porque eu estou muito machucado, vou ter que enviar trova e morrer muita gente, velho. Ai, caralho, tem muita flecha do nada, os caras conseguem focar, velho. Essa faz parte, né, tem que mandar a galera mesmo. Não queria. Ah, tem que morrer pouca gente. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Bastilha, masmorra... Tem 21 prisioneiros aqui já, velho. Estou colecionando. Quase jogando Pokémon com a galera aqui. Cure suas feridas, por favor. Senão eu não posso lutar. Os prisioneiros são convertidos para guarnição com o passar do tempo, né. É igual quando você vai puxar isso para o seu exército. Eu vou recrutar aqui essas irmãs da Sparagalante, só que eu estou precisando de... pessoal, velho. Olha, a vontade é grande, viu, Arthur? Não vou mentir não, velho. Ok. Copa de categoria 3 ou acima de formação, ganho 5% de dano com arcos. XP por dia, na feira dano com um arco, né. Melhor. Eu tenho 190 feridos aqui. Como é que está a força desse Império aqui, velho? 4600 ainda. Pô, eu matei muita gente deles, velho. Olha desse aqui. Eu nem sei mais de quem que eu estou matando, velho. É tanto Império que está atacando aqui, eu estou no meio dos três, velho. Deixa eu dar um outro save aqui, que com certeza vai vir mais gente. É, nessa campanha eu estou evitando cortar cabeças, velho. Deixa eu botar para consertar um negócio aqui nessa castela, pera aí, velho. Ahn, porque eu não sei porque, mas a muralha não está consertada nunca, velho. A muralha está quebrada aqui ainda. Mas fala que já está no máximo a parada, como é que eu reparo a muralha? Nossa, minha guarnição foi toda de base também. Ahn, então não é na fila, porque já está no máximo a parada dentro. Goalha! 3 00 immwww 1 00 immwww 2 00 immwww Dinheiro já tem lá, velho, tem 18.000 lá. Tô cercando da Nautica de novo Tá difícil, cara Olha o tamanho da brincadeira agora 200 200 eu pego A situação está muito tensa e dramática, amigos Não sei quando eu vou conseguir sair dessa bagaça Ainda mais com os três impérios atacando Pra eu fazer o meu reino, eu preciso do Banner Lord, né? Ahn... Não entendi Pra você fazer o seu reino, você tem que ter clã level 4, velho Puxa a guarnição quando você ataca o negócio Hummm... Batalha de ponte, eu gosto Não, clã level 4, se você tiver jogando a campanha principal Você fala com o carinha lá da história e faz quem cria seu reino Um pouco com o companion Muitos! Altars! Move! Arrows! Move! Se você tiver jogando o modo sandbox, é só ir no painel do clã e criar o próprio reino Arrows! Arrows! Força! Pois é, Arrows! Arrows! Move! Arrows! Arrows! Move! Doce! 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 Vou por fora da água que vocês vão ficar mais lentos e vier por aqui Aqui? Archer! Archer! Então, formem uma ponte de guarda! meu deus, dá para mandar a cavalaria logo em seguida tá saindo algumas, avança um pouquinho mais só para sair mais tem algum das unidades que ainda está sem montaria eu não sei daqui que é é o Camilleleiro Arqueiro né eu aumentei a cavalaria dele, por que você montaria ainda? então, follow me! Soldiers! Move! Homemen! Homemen! For- Groups! Move! Groups! Give'em health! Ai, na fé! Ai, na fé! We're looking back We're looking back Oh my god! Move! 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 As arcadinhas ficam em um lugar muito bom para acertar eles agora Só finalizei a fantaria aí, abraço Essa cidade não vai cair não, sai fora daqui Não vai cair Eu perdi um pessoalzinho, mas necessário. Eu só queria que fizesse paz com um dos três reinos. Opa, mais um prisioneiro aí pra brincadeira. Ah, vem aí, tropa eu tô precisando. Nunca vou dizer não pra tropas. Fala aí gente, chegou mais uma visita aqui ó. A Itária. A Itária veio aqui e dá um oi. Mano, tem algum cara aqui que é o líder de algum dos impérios? Deixa eu ver o nome da galera. Porque se tiver, eu acho que vou passar a peixeira. Não tô mentindo não. Tá, o líder desse aqui é o Lucon. E desse aqui é a Hagaya. E desse daqui é o Garius. Ok. Eu tenho um deles. Eu tenho um deles, amiguinhos. E aí gente? Eu tenho o Lucon. Ele é o líder do Império do Norte. Se eu matar o líder faz o facção não querer paz? Não faz muito sentido, né? Porque deveria ser o contrário. Montaria tá... Deixa eu ver como é que tá aqui pra pedir paz. Obrigado, Arthur, pelo reconhecimento. Vou tentar 6% o apoio, velho. De propôs pais. Muito difícil de dar certo isso. Eu não sei se o Sentimento de Vingança funciona nesse mod do Diplomacia, viu, Maggie? Quase tá sob cerco. Ah, eu vou perder uma cidade, velho. Não tem como eu ir até lá, velho. Eu não tinha visto. Nossa, não é impossível chegar até lá a tempo. A guarnição tá bem alta, mas... Sei lá qual que é o tamanho do negócio do exército que tá lá. Tristeza. A cidade tava mal desenvolvida, velho. Danústica. Eu queria poder defender a batalha lá, mas... Não dá, né? Jogar um capital aí na cidade. Que dá pra gente vender aqui, que eu tô com muita coisa, velho. A cidade também tá rica, velho. Tanta coisa que já deve ter vendido das batalhas aqui. Obrigado pela luva. Deixa eu ver se alguém tá precisando aqui da galera. Vamos zoar aqui. Eu não preciso de uma armadura tão pesada. Armadura pra cabeça é bom. Pra tomar um headshot e cair duro no chão. A minha esposa pode melhorar a botinha. A luva. Você. Também é a arqueira, né? A bota tudo bem, pode usar essa daí mesmo. Esse daqui é um pouquinho melhor do que você tá usando. Esse daqui também. Capaceta. Esse daqui é melhor ainda. E o Kratos. A armadura dele é melhor. Bota esse daqui é melhor. Esse daqui é mais leve. Dá o mesmo status. Tá, o resto que pode vender tudo, velho. Armas. O que que eu posso botar de armas aqui? O que que eu posso botar de armas aqui? Esse flash é melhor que ele que você tá usando. Eu coloquei o Kratos como o melhor de fantaria. Depois que ele manda uma raid aqui, Zoom. É por isso que ele tá aqui. Achei que seria justo. Hum... Essa espada é melhor. Tá, só pra não falir o lugar, deixa eu ver que eu posso pegar aqui pra... Dar uma ajuda. Nossa, armadura de duzentos e setenta e nove mil, velho. Quem é ser tola? Malha legionária. Acho que não combina comigo, não, velho. Definitivamente não combina comigo, né? Nossa, eu tô com quarenta e duas vacas, velho. Meu Deus. Não é que o meu alimento tava tão alto. Calma aí, calma aí. Vixe, mas ele tá me devendo muito, né? Ah, sei lá. Acho que eu vou pegar alguma comida aqui, velho. E acho que eu vou acabar comprando algum equipamento mesmo, né? Vamos ver se a gente pode comprar alguma arma melhor pra vocês, Zoom. A sua arma dá quinze de estocada e quarenta e quatro de golpe. A cultura do seu personagem, ela é a Serrei, né? A Serrei, sei lá como é que fala. Então, se fosse algum sabre, bacana, sabre. Espadinha curvada. Espadinha curvada. Mas que passa pra lá... Um arco melhor. É importante olhar arco na seção de arcos, né? Senão, normalmente, não vai achar nada. Você queria usar besta, né, Zoom? Você tinha falado? É, ele não é um sabre saboroso, mas ele tá usando sabre. Então, tá aí a besta leve, que é o que você consegue usar por enquanto. Aqui... Com virotes pesados. Ulof. Se aqui é a armadura que está usando, Hum... Eu escuto que você tá usando também Esse pavês aí dá muita vida Ah, pra você acho que é isso que eu posso melhorar Esse meu machado de executor Ele já é tier 6 Acho que não vai ter nada melhor que isso Lança Quanto de dano dá essa lança? 36 de estocada Dá 37 Mas é 34 mil também, né? Mas eu vou ganhar uma boa nota aqui também, né? Dá só um pouquinho de dinheiro aí Tá bom, vai Já fiz as compras do mês do mercado aqui Tá subindo um exército do Zazeray aqui Espero que a gente possa fazer alguma coisa Bom, eu consegui puxar dois exércitos aqui E veio o exército do que tá Atrás da gente também aqui Então vamos pegar tudo isso aí Eles estavam tentando montar outro exército aqui E não vai montar nada Não é só de pensar o tanto de coisa que tem que fazer amanhã no trabalho Eu não tenho uma preguiça de acordar Ai, ai O Zazeray está maior com o meu, então Soldados! So-so-so-follow-me! Mo-men! Move! Roots! Forward! 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 O arqueiro deles está no jeito para acertar ali, hein? De ladinho, olha aí. Maravilha. É só chegar meus arqueiros aqui e eles vão ser metralhados. Pelo amor de Deus, Wally! Estou tentando pegar o câncer. Não ainda? Arcturus! 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 Corre! Arcturus! 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 O que é isso? A gente tem gente ainda? Esse cara aqui Esse cara é importante Espera Ele é importante Ele é importante ser derrubado do cavalo Caralho, tem uma loucura dele que me odeia Menos 57 aqui do Azen River Que isso A exilada A malandragem Não tem nada que beneficie Governador aqui Pode colocar isso daqui Agora eu vou voltar para Danush Que com certeza deve ter vindo um exército Atacar ali Ih, rapaz Que isso Caravana Boa tarde, senhores Quem falou que vocês poderiam atacar esta caravana? Boa tarde, senhores Hum, temos água aqui Mas acho que pelo menos estar em desvantagem Eu não vou querer Vim para cima Queria ser muito burro para isso Um cavalo de arqueiro corajoso Vindo para cima ali Com muita vontade Ele tem depois O que está indo Quando a gente não vai Me segue! Archer! Archer! Move! Força! Archer! Archer! Formação de luz! Archer! Formação de luz! Archer! Lomen! Move! Soldiers! Forward! Forward! So- Make a shield wall! Beleza, as flechas estão rolando. Está bem um pouquinho na sua frente ainda, no entanto. Forward! Já estão saindo todas as flechas ainda. Agora que eles vão ir para cima, vai sair. Vou avançar para cá. Surpreender os coleguinhas. Vamos lá. Vamos lá. 6 10 11 На 10 17 15 13 Eles vão Massacre Está importante, tem não me importante que patético, ninguém consegue acertar o cara que papelão em ae cadê essa paz que não acontece, estou aqui sofrendo, lutando no front War, é fantástico está escapando uma galera da anóstica a guarda já está em 160 passando os prisioneiros aqui para a gente conseguir puxar alguns para a guarnição que é bom eles pegaram quase, não ainda não que missão que está aqui da parada agora? base de operações perto de Askar não chego lá do inferno agora estou cansado dessas missões de conspiração já ah mano, o cara me deu um castelo vai cair, sinceramente eu não consigo cuidar de tanta terra assim não se bem que a esquerda me deu é do lado aqui esse daqui xibalzu blá 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 vai recrutar a troll para mim conclusão nunca ai é bom hein e eu posso colocar o Felipe para cuidar aqui já remuneração da guarnição é uma boa o que está dando nunca as construções? ah agora eu não sei se eu coloco ele aqui aqui é um povoado ac-ray ele é ac-ray vou trazer ele para o meu grupo ele está em Sanala Sanala é longe para um baralho de onde eu estou é vou lá tentar buscar ele acho que por enquanto seria bom eu dividir o exército aqui só para caso eu precisei deles no front que é bem provável que vão precisar deixa eu ver se eu puxo um outro seguidor ac-ray que eu consegui colocar no castelo ali também andarilha parece muito boa o príncipe malandragem alta malandragem alta vai ser bom para o governador vou chamar esse cara aqui então né Arthur aqui tem aquilo eu estou tentando evitar desibitar os caras os caras já estão cercando o castelo eu acabei de sair de perto da parada e é a imperatriz do império do sul em justamente ela até agora meus títulos são defensores mag-exércitos senhores massacres morridos dos senhores fim dos imperadores é, não matei nenhum imperador ainda para ganhar título de fim dos imperadores mas eu acho que eu comecei a executar as cabeças grandes mesmo de verdade acho que se a gente não fizer isso a guerra não vai acabar nunca porque sempre vai ter os senhores mega level alto fazendo exército mega forte oi a dar o na o o o o o o o o o Irmãs, forward! Irmãs, move! Follow, stop on my flank! Loumen, for proof! Move! Form a shield wall! Irmãs, move! Irmãs, move! Irmãs, move! Troops, marchers, soldiers, horsemen Troops, marchers, soldiers, move! Vocês estão atirando em alguém? Eu não estou vendo ninguém morrendo Está caindo flecha pra caralho, mas ninguém está morrendo Troops, marcha! Aparentemente agora eu virei alvo Então né velho Fora que pra mim se você não começar a matar os líderes, a guerra não acaba nunca Esse jogo aqui, eu tenho essa impressão Porque eles não ficam de prisioneiros sempre, eles vão fugir em algum momento Então o jeito é descer o cacete mesmo, passar a lambida E é isso, não tenho que fazer amizade com ninguém aqui mesmo É, eu vou começar por ela mesmo né Vamos pensar na minha lore Eu tentei fazer o jeito pacífico de não executar os senhores importantes da facção e respeito a cultura deles Porém eu vi que isso não deu resultado nenhum E eu decidi tomar métodos mais cruéis para acabar com a guerra, porque eu não aguentava mais E assim, acelar Cable, kill them all! Cable, regel, pro-charge! Solta a car! Solta a car! Deve ter que achar a Ragaia, que deve ser esse aqui, ou ela já morreu. Eu acho que ela caiu, é a hora preferida. Meu personagem é o Kundal. Desencontraram o nome do teu camelo, vai ser Choromelas. Choromelas é foda. Ah sim, o temido Choromelas, o terror das areias. Executor, é o nome desse aí. Por que que eu não vou executar ela, cara? A guerra não vai acabar nunca se eu não executar ela. Infirme a Páscoa em Pereira do Norte, não sei se receberá um tributo diário. Pereira do Norte, beleza. A galera não quer paz, mano. Boa, boa, boa. Pelo menos uma, né? A gente tá recebendo tributo, não foda-se. Só que não é ela que tá cercando a minha cidade lá do outro lado, ó. A Impera Ocidental. Ah, não tem como, né, Arthur? Ela vai fugir de prisioneira, velho. Se ela não fosse fugir de prisioneira, eu até faria, velho. A lore é a seguinte, você tentou muito ir pro meio do pacífico, mas após anos no front, batalha após batalhas, um mar de sangue interminável fez mudar. O deixou cansado e percebeu que é preciso destruir pra construir. Que é preciso de guerra pra ter paz. Que é necessário derramar sangue de alguns pra salvar a maioria. Tá aí, eu não diria melhor. Então, minha filha... É isso, né? Eu sei que muitos te amam no jogo, mas, infelizmente... Chegamos a isso, Hagaya. É triste, eu sei, mas... Você não me deixou outra opção, né? Adeus. Me odeiem. Com a eleição de novo monarca e seu objetivo completo, a confederação de visados do Império do Sul é desbandada. Era o que? Uma facção de guerra civil? Ou eu quebrei a facção em pedaços? Ah, sei lá. Ganhei a característica de maldoso. Me odeiem, me odeiem. Não tô nem aí pra vocês. Ah, esqueci de colocar o cara aqui na parada. Após matar a rainha dos gados, Zang inicia a guerra em todas as facções automaticamente. Olha... É bem isso. O rei está satisfeito. Ganhei uma conquista. Conquista que é essa? Deixa eu ver. Deixa eu conseguir ver aqui, né? Porque a minha Steam dá uma travada de leves. Steam, alô? Obter mil em tributos no mesmo dia. Ah, tá. Cadê o carinha que eu recrutei aqui, inclusive? Que eu tenho que dar um equipamento pra ele, né? Esse rapazinho aqui. E no que será bom mesmo, amigo? Só malandragem e... Cadê o príncipe? Mamão. Mamão e arremesso. Kundal, homem com ética e respeito pelos próximos... Mesmo este sendo de outro povo e cultura, sendo bondoso demais, acabou que muitos viram isso como uma oportunidade. Para machucar e matar seu povo, vendo isso, Kundal prefere ver sempre de seus adversários do que de seu próprio povo. Também. Zang, em resumo, após anos de conflito e morte, você ficou um puto que quis matar todos os imperadores pela paz. É basicamente isso. Não tá errado, não. A paz nunca foi uma opção. Eu vou ficar te devendo um capacete decente, viu, amiguinho? Mas é isso. Bandeira, eu vou te dar a bandeira. Bala de moral reduzido. Dano recebido de ataque de corpo a corpo reduzido. Pode ser. O que não falta é bandeira aqui comigo, velho. O que é bom na vida, frase do Conan? Esmagar seus inimigos. Ver eles caírem diante de você. E ouvir a lamentação de suas mulheres. E ouvir a lamentação de suas mulheres. Conan e o Barbaro é um filme maravilhoso, velho. Eu recomendo uma vez ao ano, pelo menos, vocês assistirem Conan e o Barbaro, velho. Porque... É um filme muito foda, velho. É velho, mas é muito foda. Até hoje estou esperando o terceiro filme do Conan, o Conan Rei. Aproveitar que o Arnold está velho aí, mas acho que ele nem quer fazer mais. O Luke e o Gladius, acho que era. Archer! Soldiers! Move! Cavill after me! So make a shield war! Archers! Soldiers! Move! Soldiers! Forward! Yeah, Pace. Horsemen! Move! Forward! Troca! 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 Essa frase é muito boa, Arthur. Cron, se você não quiser me ajudar, vá para o inferno! Essa frase é muito boa. To hell with you! Soldiers! Omen! Move! Oluio! Soldiers! Oluio! 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 Não vá para cima deles não, velho. Soldiers! Move! 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 A gente vai se aproximando e flashando na cara deles Eu tenho que matar a galera para cima, eu estou pegando muito meus arcanos aqui, parece que meus arcanos não estão matando ninguém Agora começaram a matar Ficaram bravinhos que eu matei a imperatriz de vocês? Deveriam A cara estava velha, já fiz um favor para vocês A cara está me atrapando 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 Vamos lá. Quem ainda luta? Acho que eu cavalo lá na puta que pariu. Vamos fugir. Ué, não parece que ele tá querendo correr. Todos, bota eles todos! Alguém mata esse cara! É o cavalo? Pronto. Resolvido. Agradeço pelo renome e voltem sempre. Vem comigo. Deixa eu jogar uma galera na masmorra aqui. Aproveitar e deixar o cara aqui cuidando pra mim. O príncipe. Masmorra. Tome prisioneiro. Tome prisioneiro. Finalmente o lugar que tem gente pra eu recrutar. Ó, vou tentar ir ainda pro meu objetivo que era ir lá pra esquerda, mas tá meio difícil de chegar lá. Ninguém deixa. Ah, minha cidade caiu lá, velho. Tristeza, cara. Tem como cuidar de várias idades no outro lado do front, né? Lá, não tem como cuidar de mim. Vá ter uma vida vermelha. Vá ter uma vida ali na mais de cada um, né? techno4 Eu não vou deixar ele casar, né, porque... Senão ele vai embora. O que você ganha, minha filha? Uma mão? Eu tenho 5% mais de experiência após cada batalha. Mais dano e apoiar uma arma de mão sem escudo. Bom, você não usa escudo, então... Do elista é o melhor. Uma facção rebelde emergiu dos Azeray, só que terás preocupar no Sarmal. Hum... Sei lá quem que é esse cara aí, mas enfim... Estou full... Aí eu vou ficar com algum desses equipamentos aqui, na verdade, que eu vou ter que equipar o Felipe depois. O Império do Sul tá fraquinho, velho. Os dois meio que tão, né. Ai, ai... Cadê o... Alô, o Balô tá comigo? Ah não, é só porque ele tá marcando com um aliado. Cadê o... O Felipe, era pra ele tá aqui. Se eu consigo botar ele pra ser guard... Líder de castelo, por que eu não consigo botar ele pra vir comigo? Não faz muito sentido, né. Não faz muito sentido, né. Malandragem... Hum... Pode ser esse daqui... E pra você... Dando em conta do escudo. Nem isso eu quero defender ali, pra ser sincero, viu. Eu acho que eu quero focar aqui mesmo, viu. Depois eu mando um mensageiro pra buscar o Felipe aqui, porque... Achei que ia dar pra puxar ele já. O castelo tá sob cerco também. Tristeza... Olha o exército aqui, ele não me ajuda. Parece que o Império Ocidental recebeu um tributo. Finalmente, vamos focar no Império do Sul agora. Império do Sul eu não quero mais, não. Eu quero ir até o final, velho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Boa. Os rebeldos de a classe sub... Onde que eles estão, velho? O Xagandre Rebelo do Jackalaxe declarou Guerra das Arrays. Quem são essa galera, velho? Sei lá quem que é. Aparentemente chutaram a galera ali pra mim. Boa. Vou focar em defender essas duas aqui, velho. Nossa, minha renda foi pro espaço, né, velho. Tem que investir mais terras aqui, pelo visto. E aí... 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 Tá aí. Como eu com certeza vou pegar mais itens nessa guerra, eu vou vender esses que estão comigo aqui agora, só porque eu gastei muito dinheiro agora nas fazendas. Tô com 37 ovelhas. Ele e Marcelino, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Ok. Vamos para o front. Boa tarde, senhor. Baranor. Tem um deserto muito pequeno. Não vou alcançar ele. Seria bom se você pegasse a Jonir aqui, hein. Caralho, 82 saqueadores esse grupo. Tá, pô. Ajudar os saqueadores, óbvio. Prefiro o saqueadores passando por aí ajudando a matar meu inimigo do que meu inimigo forte. E aí, vamos atacar o Líder? Ajuda os saqueadores. Os saqueadores passando por aí. Ajuda os passando por aí. Ajuda os saqueadores, a processou periferando a menina. Ajuda por aqui me ativar. Menos guerra, né? Onde vocês estão indo? Vai pegar o castelinho? Ele vai cercar o castelo, lá. Vai cercar o castelo, lá. Por que vocês não querem fazer nada? Vocês querem ficar passeando a gente até de férias, né? Se eu já vou pegar essa cidade de Onira pra mim também. Duração máxima do raço é 20%. A seguir um grupo hostil no mapa, você ganha um bônus de velocidade. Por favor. Onde você tá indo, amigo? Vai batendo os caras sozinho? Olha que burro, olha que burro. Meu Deus, velho. Que loucão, velho. Estou aguardando meus reforços. A parte de Danushka tá sinistra já, hein? A parte de Danushka tá sinistra já, hein? Achou que ia fugir, não é? Achou errado, otário. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estamos literalmente em cima de uma ponte. Será que eu vou atravessar a ponte? agora já tem. A parte de Danushka é o till no fó. Vamos ver. Vamos ver o till no fó. predictor que mantenha um aquele brushes de character. Esse é o ti e v social do rosto, treating ele. e aí o e aí e aí e aí e aí e aí o 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 machadeira o 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 combina mais o 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 30 saqueadores aí é um deleite para os meus olhos eu esqueci de vender minhas coisas lá atrás agora já foi Jorge, obrigado pelo follow, seja bem-vindo os cara era pra estar por aqui nos bandidos dos steps eu tinha visto aqui pelo menos o 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 pode ser uns desses daqui que aqui é o bonde dos camelos, vocês já sabem né e aqui não tem ninguém aqui pra baixo pode ser ali também procura-se um com o Luigi Guerreiros ali é 70, acho que é muito arriscado resolver automático, essa galera costuma ser mais elite então vou lutar lá rapidinho o 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 eu só queria pegar eles de prisioneiros o 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 a sua lealdade tá meio bosta não quero que apareça outra rebelião ai né comprando minhas vilas aqui né eu tô precisando de capital eu tô precisando de capital quanto mais eu conseguir acumular pra próxima guerra é melhor o 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